Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Merylin Jane e hoje vou falar um assunto muito importante que está ligado a nós mesmos, né? Às vezes a gente fica dando tanta importância ao que outro fala, ao que outro pensa da gente, a gente acaba se colocando de lado, colocando os nossos desejos, as nossas vontades de lado em prol aí daquilo que o outro vai pensar sobre a gente. E o amadurecimento é muito importante nesse processo porque faz a gente se voltar para nós, para o nosso interior e para ver o que realmente importa. Porque muitas vezes na vida, devido à opinião alheia, você deixa de viver coisas importantes para você, deixa de viver a sua essência em prol aí do que o outro vai falar ou vai pensar. Então, se desprenda disso, faça aquilo que você julga importante para você. Ainda que as pessoas não gostem, aí vai ser uma questão delas que elas vão ter que resolver com elas mesmas. Porque às vezes você passa uma vida inteira querendo agradar as pessoas, no final muitas vezes não agrada e não agradou a pessoa principal que é você mesma. Então, primeiro eu tenho que ver o que é melhor para mim, claro, sem interferir aí na vida do outro, respeitando sempre o outro, mas se tratando da minha vida, eu tenho que pensar no que é melhor para mim, ainda que o outro não goste, é uma questão dele, é uma questão que a pessoa tem que resolver. Porque a gente às vezes passa uma vida inteira correndo atrás, fazendo, se esforçando para agradar e as pessoas ainda falam mal, ainda não se sentem satisfeitas e no final você deixou aí grandes oportunidades de lado, pensando apenas no outro. E são pequenos detalhes que a gente acaba deixando de fazer por nós mesmas, sabe? Às vezes uma mudança até no cabelo, uma mudança que vai nos fazer bem, mas você acaba deixando de fazer por causa do outro. Claro que quando você está, por exemplo, em relacionamento, é sempre bom você perguntar a opinião do outro, né? Mas nunca exatamente deixar de fazer algo só pensando no outro, sabe? Eu acho que você tem que colocar os pontos que são importantes para você discutir, porque afinal, né? Se você está se relacionando com alguém, a opinião da pessoa é importante, mas tem gente que às vezes... Um exemplo até banal, vai. Tem mulheres que têm vontade, às vezes, de usar um determinado tipo de maquiagem ou fazer um determinado tipo de corte de cabelo, mas sempre estão pensando no que o outro vai falar e nunca deixam de fazer aquilo. Aí ela chega no final da vida e fala poxa, eu liguei tanto para a opinião do outro e não fiz aquilo que eu estava pensando em fazer, aquilo que eu estava com vontade de fazer. Olá, Cícero. Olá, Roberto, tudo bom com você? Então, assim, pensa em você, sabe? Não fica pensando tanto no que eu... Porque se a pessoa gosta de você, ela vai querer o que é melhor para você, né? E você não vai ficar pensando assim, ai, meu Deus, eu vou fazer isso, mas eu vou desagradar ciclando e fulano. Mas aí você fica pensando em desagradar fulano e ciclando e você acaba se desagradando. Você acaba fazendo tudo em prol do outro e você sempre é colocada em segundo plano. Mães geralmente fazem muito isso, né? Se dedicam tanto a filho, marido e acabam muitas vezes se colocando em segundo plano, né? Eu entendo que tem fases que isso acontece, né? Que você acaba muitas vezes tendo se colocar em segundo plano devido a uma situação específica, mas isso não pode ser sempre, né? Porque senão, à medida que você vai se colocando tanto em segundo plano, em segundo plano, você vai perdendo a sua essência e tem uma hora que até você distancia tanto de você mesma que você não se reconhece mais. Você nem olha no espelho e fala, quem que é essa pessoa aqui? Não conheço mais essa pessoa, não me identifico mais com ela. Simplesmente porque você deixou de fazer as coisas que você mais amava, que você mais ansiava e aí emocionalmente você fica desconectada de você mesma. É muito importante que você esteja sempre em conexão com você mesma. Isso parece simples, mas é algo que na prática eu sei que não é tão fácil, né? Viva uma vida que valha a pena ser vivida para você, né? Não fica ligando tanto para opinião alheia, não fique ligando tanto para comentários negativos alheio. Claro que pessoas que se importam com a gente, pessoas que nos amam de verdade, é interessante a gente ouvir essas pessoas, porque na multidão de conselhos da sabedoria, mas às vezes a pessoa só está falando por falar, só fala coisas para te prejudicar, para te atacar e não vai te ajudar em nada. Então, para que você vai dar satisfação para esse tipo de gente? Porque gente para te atacar, existem várias filas na vida, né? Tem aquelas filas de pessoas para te ajudar, tem filas de pessoas para te atacar. A fila para te atacar e para falar mal de você e para opinar indevidamente na sua vida é enorme. E tem coisas também que a gente nem deve opinar, sabe? Eu falo assim, que se você não pode mudar algo em alguém em cinco minutos, você não deve falar. Como assim, né? Por exemplo, se eu estivesse com um alface aqui no meu dente, você pode falar, olha Marilyn, tem um alface aqui, ó, tira, aí eu ia tirar. Se o meu zíper estivesse aberto, você poderia falar, ó, o seu zíper está aberto. Agora, você chegar para mim e falar assim, nossa, como você está gorda. Isso, você vai conseguir resolver isso em cinco minutos? Você sabe por que que eu estou gorda? Você sabe se eu estou com alguma doença? Sabe se eu estou com algum problema de saúde? Para que você está opinando sobre algo que não se refere a você? Por que que você está opinando no meu corpo? Certo? Então, são coisas que a gente sempre deve estar em mente, né? Opinião alheia, opinião dos outros, a gente não tem que ficar ligando e dando tanta atenção. Porque são pessoas que muitas vezes não querem exatamente o teu bem, querem só te machucar, querem só te deixar mal, né? E tem gente também que simplesmente não está feliz com a tua felicidade. O pior inimigo é aquele amigo que se finge de inimigo. Porque o inimigo, gente, declarado, ok, você sabe que a pessoa não gosta de você, vai ficar falando asneira. E aquele amigo que está perto de você, mas por trás, que fica falando também mal, que fica aí falando coisas nada a ver sobre você. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? No final, as pessoas nem se importam tanto com você quanto você imagina, sabe? Então, pra que ficar se preocupando tanto com isso? Pra que ficar dando atenção a coisas que não tem tanta importância? Vamos começar a focar na gente. 2022 está aí na portinha, né? Vamos traçar metas pra melhorar nossa mente, né? Se você acha que você está precisando de terapia, faça terapia. Se você acha que você está precisando de fazer algo pro seu corpo, faça algo pro seu corpo. Mas essa atitude tem que partir de você e não do outro, né? Às vezes movimentar um pouco o corpo, fazer uma caminhada, coisas que vão te fazer muito bem. Faça! Por que não fazer? Mas que parta de você, que parta de você essa atitude e não do outro. Não se importe tanto com o outro, assim. Se importe mais com você em realizar seus planos, em traçar metas, realizar seus sonhos. E faça isso o mais rápido possível, porque o tempo, ele é implacável. O tempo não vai te esperar. O tempo não espera ninguém, inclusive. O que vocês acham do meu cabelo preso, assim? Gostaram? Prendi, tentei passar um gelzinho aqui. Às vezes é bom mudar também, né? O penteado, né? A gente também fica sempre... A gente tem a mania de sempre fazer as mesmas coisas, ir para os mesmos lugares. E para o cérebro isso é péssimo. Porque o que acontece? Existem até estudos que falam que a gente tem que, às vezes, mudar o trajeto do trabalho para criar novas conexões. Porque o cérebro também, ele se alimenta de novas conexões, né? Então é importante você fazer trajetos diferentes, por exemplo, para melhorar a memória, fazer palavras cruzadas, entendeu? Exercitar mais o cérebro. De vez em quando eu tento fazer coisas diferentes, sabe? Nem que sejam pequenas coisas, tipo um penteado, diferente, que seja uma maquiagem diferente, usar uma roupa que eu não estou acostumada a usar e tentar coisas diferentes, sabe? Eu acho que a gente tem que... Ainda que não fique legal, mas pelo menos você vai tentar, você vai saber que aquilo não ficou legal para você. Por exemplo, às vezes você vai no restaurante e come sempre os mesmos pratos. Aí tem gente que fala assim, ah, mas esse daqui eu já sei que eu vou gostar, não vou perder dinheiro ou tempo, eu já sei. Tá, mas às vezes tem outros pratos que você nunca testou que você também vai gostar. Aí talvez você me fale assim, ah, mas e se eu não gostar? Ok, pelo menos você vai saber que você já não gosta desses, entendeu? Então é isso, o mundo está cheio de possibilidades e a gente precisa explorar as possibilidades, sabe? Pegar as oportunidades, tudo que aparecer na sua mão, pegue essa oportunidade e faz da melhor forma possível, sabe? Teste novas coisas, vai com medo mesmo, sabe? Se exercite essa questão de se colocar no limite, de apresentar coisas novas a você mesma, de fazer coisas diferentes todos os dias, nem que seja um detalhezinho pequeno, sabe? Coisas assim, pequeninas, nem que seja grande, mas vai te fazer bem. Essa é a mensagem de hoje, espero que você aí de casa tenha gostado, uma boa tarde, fique com Deus. Tchau.